O jogo! Cara... Eu dei join! Mano, por que você me assassinou, mano? Tava ajustando minha sensibilidade aqui, cara. Calma, vai todo mundo entrando aí, mano. O Alô, ele deu um tiro! Agora foi, mano. O que é o objetivo disso, cara? Eu não vazou a senha, eu vazou a senha! Vazou não, vazou não. Nazar a senha, mano. Ué, mano, esse jogo não tem culpa, não tem... Não bota asteriscinho. Que coisão, que coisão, que coisão. Que coisão no te aterisco no meu também, mano. Eu vou fazer tutorial, hein. Faz tutorial todo mundo nessa porra, irmão. Eu vou fazer. Tô fazendo tutorial já, mano. To walk, press, table, ass, d. To walk, press, table, ass, d. Welcome to your first... Ó, seja bem-vindo, é o seu primeiro roubo de banco. Essa pequena introdução vai te ensinar não sei o quê. A coisa mais importante é você agir como qualquer outro cliente ou empregado. Tendo certeza de sempre usar o disfarce correto para a área que você está entrando. O chão preto e branco mostra onde os clientes normais podem se mexer e o tapete vermelho é só para empregados. Os cofres estão dentro da área de empregados, então vamos até lá. Tá bom, então vamos até lá, mano. O que ela achou o jogo, né? Não consigo ir. Morra. Como? Baseia a senha, né? Não sei, não sei ir, cara. Eu não consigo me mexer. Cara, eu não consigo me mexer no tutorial, mano. Que jogo nosso. Eu também não. Ninguém consegue, cara. Ninguém consegue, ninguém consegue. Ninguém consegue se mexer no tutorial, cara. No tutorial, você tem que esperar falar as coisas ali, eu acho, viu? Não, mas já falou, ele falou para eu ir até no lugar do tapete vermelho, tentei ir, não consigo me mexer. O tutorial é quebrado, tá? O tutorial é meio quebrado. Gente, assim, é... Não sei. Cap, você sabe como é que funciona o jogo? Eu consegui fazer o tutorial, não sei porque eu já vou no tutorial. Ah, consegui agora. Eu reiniciei o jogo e consegui andar agora. Reiniciou? Vou fazer o tutorial aqui. Reiniciar o jogo e funcionou. É iniciar o jogo aqui. Ok, então vamos lá. Eu estou disfarçado, né? Eu estou disfarçado. Calma aí, eu tenho que mexer na sensibilidade desse caralho. Ih, eu mexi na music volume. Calma, calmou. Ok. Então o chão preto e branco, o xadrez, é o lugar que todos os clientes podem andar. O tapete vermelho é onde os empregados andam. Estou aqui, hein? Eu estou... Ah, eu ainda estou parecendo um cliente. Então eu tenho que... Eu tenho que nocautear um dos empregados e pegar a roupa dele. Se foda. Peguei as roupas dele. Ok. We already smuggled the bomb back in. Tá, eu tenho uma bomba comigo? Ah, eu tenho que pegar. Mas tenha cuidado. Wearing one will always make you suspicious. Pegar a bomba sempre me faz ficar suspeito? Por quê? Peguei. Ah, a bomba fica nas minhas costinhas, mano. Agora vai e planta a bomba no cofre, na porta do cofre, para explodir e abrir. Ah, tem múltiplas maneiras de entrar nos cofres, mas você... Ah... Mas você tem que ter uma bomba com você, não importa... Não importa por onde você vai entrar. Ok. Então, em todos os lugares que eu vou entrar, eu vou ter que explodir a porra do negócio, né? Ok. Agora eu tenho que me afastar um pouco. Explodiu o bagulho. Entrei. Pega o dinheiro. Agora pega o maior número de dinheiro que eu consegui. 16 mil dólares, 24 mil dólares, 29 mil dólares, 34 mil dólares. Ok. Isso deve ser suficiente. Para salvar o dinheiro, você tem que dropar na carroceria de uma das suas vans. De fuga. Correr em volta com mochila de dinheiro sempre faz você parecer suspeito. Então, drop o dinheiro por agora. Tá, dropei o dinheiro. Tá, todos os ladrões e policiais têm habilidades únicas. Você tem que acessar um drone. Ah, você tem acesso a um drone que pode carregar bomba e... E as mochilas de dinheiro para você. Então, vamos usar. Ok, como que eu uso? X. Dronezinho. Peguei o bagulho. Pega o dinheiro e vá até a carroceria de uma das vans e depois drop. Tá bom. Ok. Assim mesmo você queria? Dropei. Agora você pode explorar o banco um pouco mais ou ir até uma das vans e finalizar o roubo. Tenha certeza de trocar o seu disfarce de novo quando você se mover para fora da área de cliente. Tá, eu tenho que matar um cliente então para pegar as roupas dele, mas daí no meio de geral vai ficar muito suspeito, meu. Se eu ver um cara batendo, dando um soco na cabeça de outro, vai ficar muito suspeito. Ah, eu tenho como fazer isso aqui, ó. M. Ah, eu consegui colocar uma máscara. Me dá a sua roupa aí, meu Deus. Caralho, que drone forte. Consegue carregar três bolsas cheias? Não é pouco dinheiro não, tá? Drone forte pra caralho, mano. Tá carregando 40 mil dólares em dinheiro e barras de ouro, mano. Ah, ok. Tô indo embora. Você completou seu primeiro roubo, você pode voltar para o menu principal em breve. Você também pode entrar com outros jogadores ou hostear o seu próprio jogo, onde você também pode adicionar ladrões ou policiais. O quê? Pô, fiz o tutorial aqui, mano. Que drone... Onde deu zero, você tá louco? Você falou em voz alta? Não falei, não falei, não falei. Cara, esse jogo tem muita classe. Tem, tem muita classe. Mano. Onde deu, tem uma 155. Mas não é motivo pra te dar, não. Pô, que drone forte, hein, muito louco. Que o cara consegue carregar 40 mil dólares em barras de ouros. Máfia boss é meu, hein. Que o vento é o tilt, hein. Não tilt a VX. Não, 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 não. Qual que é a senha? Ô, Dino, tira o Máfia boss. O Máfia boss é meu, irmão. Eu, hein. Iiiiii, o cara já sabe a sua. O cara já começou a cagar a regra, mano. Não deu tempo de escolher. Não deu tempo de escolher também. Tá, pera, a gente tem que fazer... Não, calma, o primeiro round ainda não... Calma aí, a gente tem que ir. Eu sou policial. Pô, tem cinco no nosso time também. Tem cinco no time e três no outro. Mano, eu nem escolhi, eu só entrei aqui, cara. Ô, desgraçado! Tem quatro, tem quatro. Ele me matou, gente. Por que tem um? Ah, mano, eles estão troando. Se mata e vai pro próximo no lado. Não tô, não. Joga na moral, Calogalagô. O Fal não fez o tutorial, faz no virtual não. O Fal não fez, ele não fez. Como que eu não fiz o tutorial, cara? O Fal é burro? O cara invadindo o banco aqui. O cara não se renda, o cara não se renda, o cara não se renda. Que isso? Vai de base, vai de base, Dilma. Vai de banco. O Fal cagou pro tutorial, que ele foi armado de dois. Ah, a gente tem que matar eles, ou… É, a gente é polícia, a polícia… Não, os bandidos não têm que matar. Gente, o Fal é meio burro. Tem que roubar o banco, tem que engir, ser quem… É igual o Pendei, né, igual o Pendei. Não, não é igual o Pendei, porque Pendei… Ah, mano… Esse daqui tem que engir seus NPCs pra roubar o banco. Vai logo, morre logo, vamos matar todo mundo! Pango, porra! Que que é isso, mano? Eu já percebi que esse jogo vai dar errado, gente. Não vai não, vai dar certo, vai dar certo. Por que vocês estão botando a culpa em mim? Vai jogar como se fosse Rainbow Six, tá ligado? Eu tô vendo, viu, Fal? É, gente, não é matar-mata. Eu acabei de matar pra testar um NPC e eu morro. Se eu mato o NPC, eu morro. O policial não pode matar. Você morre, a culpa é minha agora. Fal, eu falei que a culpa é tua, véi. Gente, o Fal tá escapando. O Fal tá atrás de Rardando, nem tá valendo esse round. O Fal tá caindo umas notas de 50 aí, seu animal! Eu tô aguardando, cara! Falta alguém entrar, mano! Tá caindo umas notas de 50, isso! Tem uma a mais, irmão, tem uma a mais no lado. Gente, esse aqui é só a técnica, né? Eu vou trocar de time, eu vou trocar de time. É, é 4x4, é 4x4. Boa, Fal! A gente tem que falar pelo jogo, hein, tem que falar pelo jogo. Eu roubei, eu roubei, eu sou o melhor! Parabéns, mano. O random tá para a cara, né? Não é random? Não é random, não é random, cara? Porque ele não me trata mal. Tamo junto, Fal, tamo junto. Tem VoIP? Tem VoIP? Tem VoIP? Quer trocar de sala, vocês? Quer trocar de sala? Qual o botão que fala no jogo? Tem VoIP? Tem VoIP, né? Tem VoIP? Deve, deve ter. Então dá pausa aí para o outro lado do time, cara. Puta merda, Fal, você acabou... Nossa, mano, tem muita classe! Nossa, velho! Mano, você é o Joker! Fal que foi para o time errado, mano. Puta que bom! Eu tava no time... Motion Detectors. Pode colocar quatro detectores de movimento que podem alertar você sobre o movimento. Kevlar Vest, menos 36... Mano, eu vou colocar isso, vou pegar isso aqui. Mano! Mas é random! Não é, cara, porque ele não tá balanceando direito. Não é, ele tá... Não, o último que não é random, então. Escolhe manualmente, pô. Você não está pronto, tá falando alguém, hein? É que você clica ali que fica ready. Clica onde era? Clica em ready, clica em ready. Clica no nome. Ah, você clica em ready que você fica. Não sei se tem VoIP, hein? Deve ter, deve ter VoIP. Mas deve entrar no jogo. Tem que ativar, tem que ativar, tem que ativar, tem que ativar. Perguntei. Caralho, um cavalo! Alô? Alô? Gente, ó, esse aqui eu já joguei antes. Eu sei o que tem que fazer. Segue o pai. Tem que plantar a mão lá no... Calma, deixa eu ativar o VoIP. Aqui, Enable Team Voice Chat, achei. E com onde? Alô? Alô? Cadê onde fala? Não achei, não. Eu achei, eu achei. Qual botão que é? Achei também. Dá pra pingar com o scroll... É V, push to tal que é V, push to tal. Alô? Alô? Não tô ouvindo ninguém no jogo, não tô ouvindo ninguém. Alô? Acho que ninguém tá me ouvindo não, viu? Não tá funcionando, não tá funcionando. Falaram no jogo aqui, hein? Falaram no jogo. Ó, mas esse pack deve ter que reiniciar o jogo, não deve? Alô? Alô? Todo mundo ativou o VoIP? Ativou, como é que eu ativei? Alô? Alô, alô, ali mais um. Eu não achei, eu não achei o que é. É push to tal, quer ver? Alô moto, um, dois, três, zero gameplay na voz. Alô? Eu não escuto ninguém do meu time. Não funciona. É, eu também não tô escutando não. É, eu não tô ouvindo ninguém, mano. Não funciona. Vou voltar a fazer o seguinte então. Um vai pra cá o de cima, outro vai pra cá o de baixo. Que time que é polícia, ladrão? Não? Vai ter que fazer um time fixo então pra jogar umas cinco rodadas, pra não ter que ficar trocando essa porra toda hora. E eu concordo com você, caramba. Alô? Fala mais. É. A gente é policial? Alô, cês tão me ouvindo? Cês tão me ouvindo? Cês tão me ouvindo? Oi Vx, tio, ouço Vx. Vx, no jogo não. A gente tá te ouvindo aqui, Vx. Deu pau, deu pau lá. Alô, tá me ouvindo? Boa tarde. Ah, o Q é igual CS, aperta o do e puxa a pistola. Travou, travou, travou. Travou, travou. Jogo no cap e crashou. Jogo no cap e crashou. Vai abrir o jogo pra ver se arruma a voz. Eu vou reabrir o jogo, tio. Eu também tô fazendo isso. Eu vou reabrir o jogo também, eu vou reabrir o jogo. Vai abrir então, vamos todo mundo reabrir então. Se o jogo teve que iniciar pra comisatorial, eu não devia ter que iniciar pra ligar o voice aí também. Ah, vô mano, depois da pandemia vai marcando. E não é pra ficar com ninguém não, viu? Eu fechei o jogo. Falaram que é o Advanced Settings. O Vx tá bravo, mano. É ali, eu já botei. Eu também já botei, eu também já botei. Vx não tá bravo não, mano. Gente, paro de falar que eu tô bravo, mano. Pode falar, pô. Get up, get up! Get up, get up! Hoje eu tô com o C, Vx. Se falar bosta, eu já compro a sua. A senha é a mesma? Nossa, vamos meter então um Dreadhunger, então? Não tem música, gente. Não tem... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Começa a falar, não, agora vamos gástica. Agora vamos no mundo. Eu vou te ficar noitada pra sempre. Confusão. Não, é confusão mesmo. Vocês estão achando que noitada é organizada desde quando, mano? É confusão. É gente falando por cima dos outros. É isso aí mesmo. E é daqui pra pior ainda, hein? Escolhi, mas não tá funcionando pra mim. Aí é um problema pra todos nós. Tentei joinar e digo mais. Não deu. Pô, já criou o server? Já criou? Já criou e tô logando, cara. Vocês são muito precoces. Ué? O server dele tá on, mas tá falso. É falso essa... Ah, meu Deus. Esse aqui é falso, pô. É falso. É que eu criou, cara. A gente vai dar uma briga. Não criou ainda? A senha vai ser a mesma, tá? Você vai dar uma briga, hein? Puta que pariu. Tem como comprar skin. Aí fudeu. Ah, a gente não dá, né? A humanidade tá perdida. Vai, tem sim. Se acontecer isso em 2005, a galera não ia tá se comportando dessa forma, não. Mas da M22... Fica louco. Muito besta, né? Meu Deus do céu. Olha o som do jogo alto pra desgaste, né? Já criei o server, é esse aqui. Olha, mano. Um padrão de lava pra minhas armas é 75 dólares. Tá maluco. E fala mais, calango. Hum. Ah, é foda mesmo. Já criou, já? Já criei, ninguém entrou ainda. Calango entrou agora. É o esse aqui? É, né? A senha é a mesma? É. Tá. Não vazei, hein? Cachorro. Que vazei, não fui eu. Ai, meu Deus, pimenta. Dino, não fui eu que vazei agora também, juro por Deus. Legalzinho, comportado. Alô, alô. Alô, criou? Criei ali, cara. Vai lá, é esse aqui. Eu tô aqui, hein. Não tá mostrando mais. Esse aqui. Ah, é a mesma senha. Eu tô ready, eu tô ready. É a mesma senha, esse aqui. Eu entrei já, tá? Tá, eu vou entrando. Por que que tem quatro no outro time? Eu entrei, então time aleatório. Eu tô no time do Calango. Eu nem escolhi time, eu nem escolhi time. Eu também nem escolhi time, só conheci. Não, eu nem escolhi o time também. Mano, tá 5 contra 2, vocês são muito otários. A gente ganha desses caras. Não, não, sério. A 3 tá a mesma coisa de sempre. Será que não pode só o 3 policial, não? Gente, esse jogo não tem som? Onde é o banco? Tem som. Tem som, mas é baixinho. Voltei, gente. É, eu acho que... Eu acho que o vibe do jogo não funciona. Eu acho que é só 3 policial mesmo, viu? Por isso que não dá pra ir mais. Ah, acho que não, hein, mano. Não sei não, viu? Falou? Ué, porque eu joguei... Emburrecei igual toda vez, mano. Não é estranho. Você me ouviu no jogo, Cap? Não, não ouvi ninguém. Que fio tem fio. E aí, Galago. Como é que a gente vai fazer? A gente vai cada um pra uma sala... É, acho que vai ter que ser o jeito. Ainda mais agora que a pandemia acabando. É. Então a gente faz isso, né? Vai, gente. Eu acho que eu chamei um helicóptero sem querer. Porra, zero. Vamos ser pra você ver. Ai, ô. Ai. Toma essa aí, ó. Toma essa aí, ó. Ai, já perdi... Toma então, trouxa. Eu tô se matando, mano. Os caras tão loucos. Ai, ai. Que confusão. Não tô brigando com você, VX. Tem um helicóptero no bagulho, mano. Já matou, velho. Ó, então a gente vai separar aqui... É a Polícia Federal! Mãos na cabeça! Ai. Fui morto, Baiala. A gente separa no Discord, então? E aí, quem vai ser os times? Ah, né, separou, né? Eu não tô entendendo nada até agora. Quer dizer... É, nem eu. É porque a gente não jogou ainda, né? Gente, eu também não entendi, vou ser sincero. Não, eu entendi. É que a gente... Eu também entendi. Só que a gente não conseguiu parar nem o time ainda. A gente não entendeu? É, só que ninguém tá jogando direito ainda. Então o Galaxy entendeu e o Alan entendeu. Eu quero mais jogar também. Eu quero mais jogar também. Não, eu e o Galaxy é junto, mano. Não, eu e o Galaxy é junto, mano. Vocês entenderam, mano. Eu posso ir pro Live 2, quem quiser ir pro meu time e vem. Posso tentar explicar? Posso tentar explicar? Eu vou ficar aqui, hein. Você não é muito competente pra explicar coisas. Não, Faw, obrigado, viu, Faw? Muito... Deixa eu explicar, então. Você se matou, é que eu matei um inocente, cara. Olha só o seguinte. Tem dois times, certo? Compostos de equipes, pessoas, seres humanos. Tá bom? Tem um time que são dos bandidos, que a gente tem que entrar no banco. Certo? Tem vários cofres espalhados no mapa. E tem que... Os bandidos tem que entrar no cofre sem chamar atenção. Que pegar o dinheiro e depois sair. Aí tem o time dos policiais. Perfeito. Que tem que impedir. Só que assim, tem vários outros NPCs e a gente se disfarça desses NPCs. Tipo aquele outro joguinho que a gente jogou que tem que se disfarçar do NPC. Perfeito. Do bot. Perfeito. E... E é isso. Os caras já separaram o time. Sobrou mais quatro aqui, guys. Tá falando só pra gente. Então vai baixo. Realmente, eu não consigo ir pra copa. Ah, nossa. Será que eu estava certo? Olha aí, hein. São três cops apenas? Porra, que boss, hein. Tava escrito, cara, no tutorial, mano. Ah, tem de combate, tem em céu. Ruela, hein, seu Zé Ruela, Jeregotango. Gente, só dá pra três, só dá três, só dá três. Então vai embora, caralho! Vaza, vaza. Oi, eu tô de espião. Eu tô de espião, hein, eu tô de espião. Ah, mano. Calma, na moral. Ah não, eu tô de FBI, eu tô de FBI. Foi mal, falei errado, eu tô de FBI. Tá bom, eu tô de espião, eu tô de espião. Eu tô de xerife, então. Vai, vambora, vai. Eu vou me... Me disfarçar de pessoas. Remy! Xerife não, xerife é ruim. Eu tô de Remy. Não é nada, ele nem jogou. Não, porque ele tem cavalo, mano. Acho que é muito avançado ter cavalo agora ainda, né? Ó, eu vou colocar detector de movimento nas portas, hein, mano. Remy, Remy, Remy. Você tá fazendo arte, meu filho. Tá fazendo arte, mano. Cadê o banco? Achei o banco. Eu vou me disfarçar de cliente. Tá, é aqui o banco aqui, ó. Eu vou me disfarçar de cliente, tá? Também vou então, vamos. Me disfarcei, como é que abre porta? Como sempre eu tô com uma pasta de dente. Ó, detector de movimento, as portas. Pitou. Ah, mas é porque vocês passaram nele, né? Ó, ó. Puta, onde que tem todos os cofres? Isso daí é um problema. Ó, já tô vendo uns caras suspeitos andando aqui, viu? Eu morri. Como, Dino? Não sei, do nada eu morri. Ai, o Patinho... Esse cara aqui é player 100%. Tem uns caras muito suspeitos, mano. Matei um, matei um, matei um. Tem outro aqui comigo. Não clica, príncipe, não clica. É isso, o cara é comigo. Matou? Não clica! Só porque eu dei um pipoca no cara, mano. Tem um comigo, tem um comigo! Ah! Aonde, aonde galangão? Matei, matei. Boa, só tem mais um vivo ou dois? Tem dois. Tem o Galagão e o Fal. Como é que vocês sabem que tá vivo? É em cima ali, uai. Ah, é verdade, uai. É verdade, uai. Porra, mano, eu não tô achando mais cofre pra eu colocar detector de move, foda-se. Eu tô na área principal do banco aqui de olho, viu? Vou colocar um detector no banheiro, mano. Tô vendo um cara andando muito rapidinho aqui embaixo. Uma musiquinha agradável que eu tô tocando aqui. Esse cara olhando pra parede. Esse cara tá muito suspeito. Você deixou o cara, ele é muito... Foi esse cara com a bomba. O cara... O cara entrando... O cara carregando uma bomba suavão pela banca aí, mano. Ô, mas sabe a questão? Nos tapetes vermelhos aqui só pode... Roupinha de funcionário. Então, você vê roupinha de cliente, não pode tá aqui, viu? Só mata. É justo. Ah, pode crer. Ah, é porque eu passei... É o barulho do Calanga. Eu passei pelo negócio. Apitou um bagulho. Eu acho que esse daqui não pode entrar aqui. Pô, ele matava. Não, acho que pode sim. Ele parou ali. Fica observando. É, ele parou ali, ele parou ali. Mano, ele tem que pegar a bomba aqui, não tem? Não, aqui pode. Ou tem outra bomba? Não, o tapete vermelho só funcionário pode. Tô tomando tiro! Filha da puta! Matou eu! É ele! Ele tá com a minha roupa, Alan! Ah, eu tenho respawn, pode crer. Quem que é esse guardinha? Eu não tenho respawn, por quê? Ele tá morto, ele tá morto! Boa! Boa, caralho! Boa time! Por que que eu não tenho respawn? Você não deu respawn, não? Não! Eu dei. Travou meu jogo, meu... Vamos de novo em COPS, que a gente já tá em 3 aqui mesmo, né mano? Travou meu jogo. Tem que mudar de mapa também. Pô, eu vou de espião de novo, que eu gostei de espião. Eu vou de FBI de novo, mano. Calma, eu não vou não. Deixa eu ver. Eu vou de Officer. Eu vou de... Como é que dou, cara? Cyber Police. FBI, Hornet, Detetive. Hornet é bom. Eu tô de Officer. Tô sério agora, cara. Tô sério, caramba. Tô sério, caramba não. Mano, eu vou de Detetive. Eu não sei o que faz direito não, mas eu tô indo. Tô sério agora, caramba. Tô sério, tá? Aí é foda também. O que aconteceu, mano? O que que você tá brigando? Não é que ninguém entendeu o jogo. É um jogo tão fácil, né mano? Pois é, mano. Olha, isso é o número um. Tem os bandidos e eles nunca vão conseguir roubar o bão, porque a gente é muito bom. É isso. Mano, o Fao andando fingindo que é um bote com uma bomba nas costas, mano. Que cara burro. Que isso? Você tá flutuando. Que isso? Não, não! O cara meteu o rapel no telhado. Meti, meti. Ó, já vou virar… Ó, já tem… Como que eu troco de roupa com os caras sem matar eles? Sem matar, você tem que chegar… Não dá, eu acho, de policial. Ah, tá. Mano, aquele cara é 100% alguém, né. Esse cara aqui é 100% alguém. Ó, já só tem no tiro aqui, hein. Alguém abriu porta. O que que meu Y não faz? Ah, tá. Matei um, entrou com roupa de cliente aqui na… Entrou outro! Morreu? Eles estão entrando com roupa de cliente da área de funcionário, cara. Eu morri! É, porque você matou um civil inocente, seu animal. Tinha certeza que era um delinquente. Botou ouvindo um barulho. Ele explodiu no cofre. Ah, eu acho. Explodiu, explodiu, aqui comigo! Deu! Eita! No cofre, Alan! Aonde? No cofre, cara! O barulho da câmera fazendo… Eu não tenho… Eu tenho que ir mais calmo. Eles vão roubar, Alan! Onde que é essa porra? Eu não sei. Onde é o cofre? Ah, mano. Eles vão roubar, velho. Comigo! Filha da puta de moleque! Minha arma é muito lixo! Beleza, Alan. Quando você quiser me ajudar, você fica à vontade, viu. Meu Deus, o cara se travou na parede, mano. O PC é burro? Tenho culpa. Matei um, matei um, matei um. Galagot foi de base. Matei o Bola 8! Falta um, falta o Cap, falta o Cap. Falta o Cap. Cap é malandro. O Esparrama tá só o porar, Biola. Mano, ele tava pegando dinheiro. O Esparrama tá muito pobrinho. Pobrinho não, muito mortinho. Eu tô com oito de vida. Já vi, já vi, já vi, já vi. Tá na van, tá na van. Ah, mano, não, cara. Ele saiu por trás, eu acho. Ele saiu por trás, ele saiu por trás. Ele saiu por trás, ele saiu por trás, ele saiu por trás. Não, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Vai, 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 vai. Não gostei do Espião, muito lixo, mano. É mó bom o Espião, mano. Não, Espião não, eu tava de detetive. Muito ruim. Eu vou de FBI, que é bom. Tem sensor de movimento e SMG, mano. Eu não sei quem que eu vou, deixa eu ver. Ah, tem como... Fed Charman, Money Printer. Não, dá pra botar uma turret, velho. Quem que eu vou, hein? Swat de M4? O cara é o cara da Swat? Vou de FBI de novo. Quem que é o Swat? Não sei. O cara da Swat vai de M4, mano. Ele passou na frente do Kalan. Como que ele passou na minha frente, mano? Ele tava muito perfeitamente camuflado. Mano, eles são burros. Fica olhando, fica esperto no... Quando eles estão de... De roupa de cliente, entrando no lugar de empregado. Eles estão fazendo isso direto. Vou dar a volta no banco, hein? Opa, teve tiro. Quem deu tiro? Mano, eles botaram fogo na frente do bagulho aqui, mano. Que fogo? Morri! O vestido me matou por trás! Na frente do banco tem um fogo. Eu tenho o meu poder. Matei um trouxa! Eles são violentos, eles são violentos. Cuidado, hein? Esparrama, sou eu. Cuidado, esparrama, sou eu. Quem tá em cima? Ninguém. Ninguém, é bandido. Dá bala. Opa! Aqui dois com roupa de... Roupa de cliente aí, Dino! Mata os cara com a roupa de cliente! Mata! Morri! Não era! Não era bandido! Caraca, calango! Cadê o tiro? Eles estão por trás, eles... Ah, velho! Mas ali tem um tapetinho vermelho, Dino! Eu sei que era área de empregado, mano! Eu dei um tiro na cabeça do piroca, morri! Foi mal, velho! Eu achei que era área de empregado, mano! Só tem você! Será que não se camuflaram, calango? Matei galagou! Matei galagou! O cara murchou ali, mano! Caralho, mano! Corta o pau e o cap. O cap é bom, mano! O cap é bom, hein! Quem tá vivo? Só eu, o cap e o pau, mano! Eu coloquei detector de movimento nos copos, mas acho que daí fica inútil quando eu morro, né? Caraca, o calango mata, Dino! Matei! Se eu for correr... Opa! Opa! O que é isso? Alguém deu um tiro, Alan. Dois tiros. É aquele ali em cima. É aquele ali em cima. Tá correndo aí, ó. Tá correndo. Fui demitido! Eu achei que era aquele! Eu achei que era aquele, mano! Não, não. Tamo bem, tamo bem. O jogo é da hora pra caralho, mano! Da hora pra caralho, nossa! Vamos mais um, vamos mais um, vamos mais um, vamos mais um. É que mudar de mapa. É emocionante! É emocionante. Tem chance de ganhar e de perder, mano. Eu achei que era ele aquele cara, mano. Nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir, mano. Já diria o Charlie Brown. Eu vou de detetive de novo, que eu gostei desse. Eu tô de FBI, mas minha roupa é muito de otário! Eu vou de policial mesmo, eu vou de policial mesmo. O foda é isso, as nossas roupas são muito de otário, mano. A gente, eles sabem muito bem quem nós somos. É, então! Como você pegou o disfarce naquela hora? Espião pode se disfarçar. O X usa as skills deles, viu? Não sei se eu tô usando. Eu tô usando, tô usando. Então já vou de espião já, foi. O negócio é a gente os três de espião, mano. Tem que descobrir como é que arruma a cal no jogo, porque ficar mudando no Discord, daí dá muito trabalho, né? A Steam não tem... Ah, mas se bem que meio que não vai dar também, né? Não, porque eu ativei a cal. Por que que não foi, né? Eu também ativei. Ah, o jogo é 20 reais, né mano? Mas tem, tem um negócio. Como é que eu vou pegar aqui já? Eu vou botar fita aqui nessa porta. Ó, aqui ninguém entra, hein, eu acho. Ó, eu tô com um funcionário, hein. Tô disfarçado. Não vai matar eu, pelo amor de Deus. Olha aquele carinha olhando ali. Tem um cara olhando de longe? Não, é. Tem que ficar esperto nesses vidros aqui, mano. Ou eu, tá? Calma. É meio louco. Eu coloquei detector de movimento nos cofres. Vou abaixar a sense um pouco, mano. Deixa eu fazer isso agora. Cadê sensibilidade? Que isso? Quero tirar em mim! Tem três caras ali. Ali, ali, ali. Morri. O Bola8 me matou, mano. Calma! Três, tem três, tem três. Só matar. Matei um. Que louco. Ai, morri. Vai, vai, vai. Dá bala no Guila. Matei, matei. Boa. O Dino... NPC, irmão. Por que que esse piroca entrou lá na sala de tiroteio? O cara tem problema... Tem algum problema esse cara? Tão bazucando lá de fora, hein, mano. Por que que esse piroca entrou? Que ódio. Bazuca, mano. Os caras tão loucos. Não, mas fez um... Será que eles andaram no meu detector de movimentos? É... Não... Não sei também o que que é. Não é o detector de metal aí, não? Que você tá aí na frente? Então, mano. Eu não passei nele. Os cofres tão vazios. Tão tranquilos ainda. O Sparman tá só o pó, mano. Tem que ficar esperto em cima. Como é que sobe nessa porra, mano? No segundo andar. Cada rolante, mano. Se passar aqui vai tomar bala, meu bom! Esse cara tá esquisito, mano. Eu vou pro telhado, Kalango. Eu vou pro telhado, tá? Vai pro telhado, vai pro telhado. Vou esperar eles saírem e vou pegar eles. O cara é muito sniper, mano. Perfeito, perfeito, perfeito. Vai, Sparman. Dá a cara que eles são loucos e eles vão te matar, mano. Aí eles entregam a posição. Olha, esse cara aqui tá esquisito também, compadre. Vou fechar a porta, hein. Kalango, eu tô no telhado. Fora que essa minha arma demora muito pra matar. Eu vi que é uma merda já, então... Ó, eles pegaram dinheiro já, hein. Pegaram mais dinheiro! Pegaram? Pegaram seis milhões já, mano. Como que você sabe? Ali em cima, ai! Porra, mano. Tem cofre na parte de cima? Tem, 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 tem. Ah, eu botei só nos de baixo. Olha aqui o que eles explodiram, filhas das putas. Não, eu vou pegar esses caras. A hora que eles forem pra van, eles não tão esperando que eu tô no telhado, eu acho. Olha lá, mano. Esses pirocas ficam tudo junto com o fú de nós, cara. Que raiva. Mano, eu acho que eles tão indo embora já, hein. Acho que eles já pegaram muito dinheiro, acho que eles vão embora mesmo, viu. Não! Falango vacilou. Falango se entregou. O cara tava do ladinho da van, mano. Tava de olho naquele cara, tava de olho, não era não. Ah. O arminho do arminho. Não, até lá o pai, até lá o play. Vai ter um arminho muito pequeno. Essa arma é muito ruim pra longe, mano. É muito pequena. Olha lá, o trem do Sparrama disparou. Olha lá, meu detector de imovifodas. Eu tiro outro cofre, eu vou pegar todo o dinheiro. Desce aí, quebra o vidro e desce lá, lambadinho burro. Não, eu vou esperar. Olha lá, meus dois detectores. O motor de movimento movimentou. Eles explodiram o cofre. Não, perdeu, perdeu, perdeu. Nossa, mano. Os caras tão sambando lá na facara, mano. Tem mais faíza, será? Eu acho que tem, mano. Os caras devem ter mais de uma van. E tem drone também, que eles podem tirar o dinheiro. Não, mas eles são burrinhos. Olha lá, olha lá, tá correndo, olha lá. Matou um, matou um. Boa! Maravilha! Caraca, nunca mais. Caraca, nunca mais duvida... É só ficar de olho no dinheiro! Eles vão buscar o seu gananciosos. One vil one situation, é você contra quem? Contra o faut. Contra orepete. Deve estar deitado. Ó lá, ó lá... Olha ele correndo ali! Boa, caralho! Boa, time! Boa, time! Já foi boa, já foi boa, já foi boa. Mano, eu vou colocar detector de movimento nos cofres debaixo. Joguei, hein. Tem sniper? Subi no telhado e fica de sniper, irmão. Jogou muito, jogou muito. Eu vou de espião de novo, que eu dei bom. Eu tô de FBI. Ué, tem outro cara no nosso time, hein. Bom, opa. Ué, cabe quatro? Quatro? Ué? Eu mudei o servidor para ficar 4x4, para ver como é. Ahhhhh, agora vai ficar mais fácil negar em vocês. Ahhhhh. Medir vocês o quê? Agora são no seu time, Dino. Mano, mas você sabe que tem respawn, né, Cap? Tava respawnando, né? Ah, é? É, tem respawn, tem respawn. Só se matar NPC aí perde de vez, Cap. Se você matar, ó, tal. É, demitido. É, talvez fique muito... Enfim, vamos testar. De quatro é mais gostoso, Cap. Sempre é, né mano. Ó, vem pra atacar aí, que é a primeira vez que eu jogo aqui. Se vira, mano. É só dar bala nos nubes, mano. Não mata o NPC, do resto pode fazer o que você quiser, mano. Se você matar o NPC, você morre permanentemente, gente. Opa! Tem um cara aqui, tem um cara aqui! Tá onde, moco? O Sharma na minha frente! Tá onde? Você matou? Eu morreu? Eu atirei no cara errado. Na moral... Achei que era ele, mano. Tô colocando detector de movi... Tô colocando só os bagulho aí, mano. Nossa, o cara tem trepe, mano. Cadê? Para de passar no meu detector, seu animal! Onde é que tava esse cara que matou ali agora? Ele entrou na zona de empregados com roupa de cliente. Ah... Para de mexer no meu detector de movimento, pô! Não sou eu! É o Cap! Ah, tá. Pô, cara, eu tô perdido. Um subiu pro segundo andar, eu vi um cara subindo pro segundo andar. Fui eu no detector. Acertou. Opa, quem foi? O que é esse tiro? Mano, a gente tem que olhar o segundo andar, mano. Não tem nada de volta pra configura o server? Não. Tem que olhar o segundo andar. Tão botando fogo em tudo aqui! Morri! Morri! Vai pegar o cofre! Caraca! Essa arma é uma bosta! Essa minha arma é uma bosta! É que tem que acertar, né, Dino? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! A gente tá esquecendo de marcar! Morri, cara, pro bolador! Matei, 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 matei! Mano, essa arma é muito ruim, mano. Cara, olha só! Que vida fácil! Fechei a portinha. Ó, NPC não fecha a porta, tá? Então fica a dica aí. Ó, interessante. Cadê os caras, mano? Ela matou o cara, que raiva! Dá muita raiva isso! Se eu matar o cara que não é, acabou pra mim. Acabou. Opa! Tá aqui, comigo! Em cima! Em cima! Vou chegar aí disfarçadinho. Matei o bola, oito! Ai, ai, morri! O Fao matou desgraça. Ele tá no segundo andar? Ele tá onde eu marquei, meu príncipe. Não vi, não, você marcou uma. Aí sim, mano! Boa, caralho! Boa, bola na cabeça do Fao, velho! Nossa, nem me... Nossa, que delícia! Mano, o Zero tá entrando nos lugares com roupa de cliente e me olhando ele... Eu acho que ficou meio desequilibrado o 4x4. Ai, velho... Não, foi sorte, capi. Vamos mais um, vamos mais um, vamos mais um, vamos mais um. Não, vamos mais um. Eu acho que três polícia é bom, viu? A gente tava ganhando. Eu acho que quatro... Hã? A gente ganhou essa, eu nem vi. Ganhou, a gente ganhou, velho. É, eu acho que três polícia é a play, mesmo, viu? Bola 8, volta a polícia, velho. Fala pra olhar na escola. Bola 8 entrava num lugar proibido e ficava me olhando assim, ó, fingindo que ele era robô. Timberheart valeu pelos 15 meses, Yflow valeu pelos 8 meses, tamo junto. É nóis. Será? Pode ser. Mano, depois vocês ficam vendo Bola 8 entrando com roupa errada no lugar de empregado e parando como se fosse um robô e olhando pra vocês, assim, ó. Meu microfone da Steam tá certo? É, o meu também tá, mano. Eu não tenho outro. Antes eu tinha. Lembra? Aquele erro que dava? Agora eu não tenho mais. Pô, eu tô de polícia cibernética. Não, não estamos. Alô? Alô? O VoIP que esse jogo não funciona, mano. Você morreu, Cap? Não, eu tô de SWAT. Matei um já. Calagou, foi de base. Caraca, mano. Respira aí, mano. Calma aí. Os cara não anda de lado também, o NPC, viu? Você vê um cara andando meio de ladinho. Ah, boa, boa. Essa dicas é boa. A dicas? Quem foi? Até mataram o Eu Bola 8, mano. Desgraçado. Aquele cara deu spawn agora? Não. Ó, o Bola 8 tá no andar de baixo. Será que tem gente no telhado? Cara, pousou um helicóptero no telhado. É, dá pra chamar o negócio. Que isso? Tem uma fumacinha aqui, mano. Ah, a fumacinha do helicóptero. Fumacinha rosa? Uhum. Cadê os cara? Eu tô de SWAT no telhado, mano. Eu tô no telhado também. Quem foi? Deram tiro em mim. Não? Eu vou fazer download da roupa dos caras. Ó, tá todo. O FAO tá de policial. Vocês viram uma policial mulher é o FAO. E o VX e o Bola 8 estão de funcionário, tá? Mano, eles tão indo pro andar de cima. Olha o cara! Olha o cara! Parei, não precisa ir no nome da lei. Matei o VX, matei. Tem um cara correndo, um cara correndo aqui! Onde? Marca, marca! Pinga, Cucu! Pinga! Mano, ele saiu correndo muito! Ué! Ah, eu matei outro cara por acidente. Ele ficou no fogo cruzado. Ele é com o pé meu agora! Exatamente, é foda isso! Ah, mano. Eu tava matando o cara, aí eu matei o outro ali sem querer. O Bola 8, que é o último vivo, tá de empreso. É empresário, é funcionário, quer dizer. Ó, ele tá aqui, ó. Tá em cima. Ele acabou de abrir a portinha ali, ó. Eu tô coro. Ele tá em cima? Tá aqui. Abre, abre de novo, abre de novo. Ai, mano! Ai, ai! Boa! Ganhei aí, pô! Boa, caralho! Não identifiquei o miliante, tá me entendendo? Eu acho que tem que ser 5x3 mesmo. É, arruma isso daí. Pô, mas acho que a gente tá na hora da gente ir de roubo um pouco, né, ou não? Vai uma última de cops, daí a gente muda na próxima pra roubo. Tá bom. Eu tô indo lá pro time, tchau. Tá bom, tchau. Falou, hein, vai pela sombra, hein. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou jogar com outro rapaz. Eu vou com o engenheiro, hein. Mano, eu consigo fazer uma torreta, velho. Eu vou de cara que vai fazer torreta. Cara, tem jetpack, mano. Eu vou de sergento, mano. Armado até os dentes, eu vou, mano. Quem é bola 8 é o zero, gente. Eu vou de inventor, vou botar uma turret no chão, vamos ver, mano. Eu tô de inventor também. Esparramo é o calango. Não, então eu vou de outra coisa, você vai de inventor. Quem é bola 8 é o zero, é isso. O resto é o de sempre. Eu vou de detetive pra ver... Pegada dos caras. Isso daí pareceu meio inútil pra mim, viu? Porque você vê pegada dos bots também. É só ficar perto do cofre e ver se cara abre porta. NPC não abre porta. Aí é fácil, né? NPC não abre porta? Não. Permitei. Nossa, que papai. Vou te machucar, mano. Olha esse, hein. Opa. Ah, eu passei no negócio da câmera aqui. Mano, eu vi um cara subindo a escada, hein. Lá do lado de fora. Como que marca? Aí, quem que é? É em mim! É bola 8! Ele tá no telhado, bola 8. O outro tá no telhado. Telhado, bola 8. Ah, velho, matei um inocente! Bola 8, não sei. Ah, morri pro Fall, mano. Na moral, velho. Porra, eu rushei dois inimigos. Ó, o Fall se disfarçou e pegou o corpo de alguém. Porra. Se disfarçou com uma roupinha verdinha. Bola 8 tá louco. Ah, eu vivi. Você votou, mano. Você só morre quando mata o NPC, senão você volta. É, tem alguém no telhado? O bola 8. Mano, pior que eu consigo ver as câmeras, mano. Eu consigo dar cal pra vocês. Eu vou ter que subir no telhado e matar o bola 8, tá? Tá. Como é que eu tô marcando errado aqui, mano? Você tem uma 12, mas a 12 é secundária, ela deve ser pior. O que que é esse barbudo aqui? Opa, quem que é? Quem que é isso? Matei, matei no telhado. Acabou, acabou o telhado então. Mano, eu vi um cara abrindo a porta do cofre no andar de baixo. Vestido de funcionário. Vamos lá então. Opa! Tem muita gente envolvida aqui. Sou eu. Parei já. Ah... Cadê tu? Você tá aí em cima? Tô no telhado, tô no telhado, tô no telhado. Tem muito funcionário aqui, meu Deus. Corri! Ué, o Cap renascitou? Às vezes ele tem alguma classe que revive, né? Será que tem médicos? Tem um cara na van... E o Cap tava perto da subida pro telhado. É, não, o cara da van é safe. Tô no... Matei um. Com dinheiro, tava com dinheiro o delinquente, viu? Não tem como você pegar o dinheiro e voltar pro cofre? Não tem porque tá zero lá em cima, eles não chegaram a roubar. Ai, morri. O Fal me pegou no telhado, não sei onde. Não sei onde, não sei onde. Não, tô sozinho. Falta no telhado, viu? Falta no telhado. O drone! É um drone! Pega o drone, Dino! Lá fora, Dino, lá fora! Lá fora, Dino! Lá fora, Dino! Lá fora, Dino! Lá fora, Dino, atrás de você, véi! Ah, mano, agora ele já deixou o dinheiro lá, cara! Olha o piroco ali em cima, seu louco! Falta no telhado, eu falei. Morreu. Morreu, caiu de dano, de quieto. Ele acha que é o Apex, mano. Tem dois vivos ainda, hein? Cadê? Olha lá, olha lá! Mano, tá rolando mó tiroteio, os civis tranquilão andando, mano. Destruiu o drone! Destruiu o drone! Cadê? Mano, o civis ficou botando a cabeça na frente! Matei o Cap! Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo! Tá comigo aqui! Tá no sabão principal! Disfarçou, disfarçou! Ele parou de atirar em mim, ele é delinquente oficial! Você viu, você viu como ele tava engajado no tiro? Ele parou! Eu acho que ele subiu esse cardápio. Ele roubou 58 milhões! O drone voando com a mochila de dinheiro e o tiro procurando o drone. Ah, mano! Eles roubaram muito dinheiro, pelo amor de Deus! Não, mas eles não entregaram ainda, eles têm que fugir. Eles precisam de dois mil reais ainda. É 58 milhões! Mas você sabe quanto que eles precisam, Calando? Tá lá em cima, vai! Lá em cima ali, ó! Ah, é! 58 mil e 60, é verdade. Eu vou ficar... Vou ficar guardando o cachorro, mano! Eu tô no telhado, mano! Ó o cara aqui, ó! E aí, meu primo? Tá suspeito, hein? E aí? Tá suspeito, hein? Foi embora, foi embora! Disfarçou! Mete um apavoro, mete um apavoro nele! Eu ouvi porta abrindo! Opa! Passou face P. Face P. Passou aqui embaixo. Passou no detector de metal. É. Ali, ali! Tá fora, tá fora! Esse aqui, esse aqui! Morri, ele me matou! Ai, eu batei um piroca sem querer, mano! Não, ele vai fugir, Alan! Ele tá lavando, ele tá lavando azul na frente! Ahn... Eu errei todos os tiros, eu errei todos os tiros! O piroca meteu a cabeça na frente, mano! E aí, vamos de bandido? Vamos de bandido? Então, mas tem que avisar eles, né? Eu aviso lá! Então vamos, então... Ah, o vestido já entrou de... Deixa nós ir de bandido, deixa nós ir de bandido! Eu quero ser bandido por enquanto! Não, eu quero checota! Não, eu quero checota! Vai trocar ou vocês vão de bandido de novo? Ah, vamos, vocês vão bandido de novo! Pô, mas vamos fazer um intercângulo de personagem! Pô, na próxima troca eu quero ir de coiso, tá? Pera, agora a gente vai de policial ou de bandido, porra? Bandido, vocês aí, ó! Cadê o Alan aí, ó? Pô, vou entrar de bandido, hein! Bandido! Ô, calma! Os bandidos ficam onde? Ué, calma! Ah, molecada, nada a ver, voltei! É porque agora são cinco, né, no time dos bandidos! Mas era só ficar no mesmo Discord! Tem que entrar dois, tem que entrar dois aqui! A gente virou bandido, vamos, vamos! Eu sou bandido ou eu sou do... Não, eu sou bandido! A gente tá aqui, a gente que tá aqui é bandido, vamos! Tá bom! Senão vai tomar PD no personagem, hein! Tô visando já! Oh, parou, hein! Vai tomar permadef, vai tomar permadef! Eu coloquei um insider, o que que isso faz, mano? Ah, eu nasci dentro já, caralho! Fala! Ah! Eu sou doutor! Eu tô de cripto! Bozero, você é policial! Eu tô de NFT, mano! Bozero tá lá, tá certo! Eu tenho bomba comigo, gente, ou eu tenho que pegar? Eu vou pegar a bomba se foda, tá, gente? Tô com a bomba aqui, hein! Mas os cara vê nas costas, né? Eu tô ligado, mas eu vou subir lá... Vai lá, Bixi, se você morrer eu fico pronto pra pegar teu corpo, qualquer coisa! Ó, eu tô subindo aqui, ó! E aí tem que quebrar a janela, tá ligado? E aí sobe por cima ali! Maldo tá saindo da tela! Vai dar medo! Maldo tá saindo da tela, velho! Tem que te quebrar a janela? Porque eu já vi uma janela quebrada! Atira! Quem atirou? Quem atirou? Quem atirou? Calma, calma, o Alan morreu! Eu acertei um tiro! Eu acertei um tiro! Dentro do banco, o cara tomou um tiro, tomou 42! Mano, como que entra nessa bosta? Vou tentar te ressar, vou tentar te ressar, pera! Eu tô dentro do banco, eu atravessei e entrei... Mano, tem que ligar o alarme de incêndio, como que liga? Tacando fogo! Perguntei? Pô, faltou pela primeira esquerda aí! Quebrei, quebrei a bomba, quebrei a bomba! Quebrou o banco? Quebrei, quebrei aqui em cima! Eu não tenho bomba! Eu tô com o VX, eu tô com o VX! Cheguei, cheguei, cheguei! Cadê a bomba? Tá vindo alguém? Calma aí, eu tô indo na maciota! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Vem, vem, vem! Vamos roubar o dinheiro, roubar o dinheiro! Vou botar a máscara nessa bosta, hein! Se foda! Levanta eu, levanta eu! Armado, hein VX! Você levar o corpo pra ambulância revive? É! Tem telhado! Ah, tem telhado! Tem telhado, Calangão! Tem telhado, Calangão! Tem telhado! Cariavan! Mas é só o doutor que rebute! Ah, é só o doutor? Ah, tá! Olha o polícia camuflado! Matou? Não sei, eu acho que eu matei! Ah, tem uma van ali embaixo, eu não sabia! Mano, tem várias van... Ah, olha o Galagô aí, mano! Galagô... Tá no telhado, mano! Vila da puta! Dino, você tá de médico, Dino? Você tá do quê? Eu tô de... Eu tô de... Não lembro agora... Mano, eu acho que tem que... Seria bom ter dois médicos pra... Mas eu não... Onde que pega a bomba com o bandido? Não é igual no tutorial! Não... É no carro, né? É no carro! É no carro! Ah, que boa! O que é uma drill ali embaixo? Pra furar o cofre também? Drill é pra furar o cofre, só que é por baixo! Duvida você matar um otário! Olha quem chega no cofre por baixo! Mata um otário aí, Dino! O Galagô tá em cima, né? Eu vou subir, então! Mata um estrupiço aí, se foda! Se eu for pegar a bomba, ele vai matar, não tem o que fazer! Pega meu corpinho e leva pra ambulância também? Não dá só o médico! Se você corre, ele já identifica onde você tá! Identifica não! Olha lá, a bola 8 matou errado, tá vendo? É verdade, hein? Eles tão morrendo... Tem um cara disfarçado aí, hein? É, só tem um policial! Só tem um policial agora! Mano, tem uma bolsa com 16 mil ali embaixo, tá ligado? Tá vendo? Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá! Tô indo lá! Fui! Aí, ó! Pega aí, pega aí! Pega a bolsa! Não, atrás! Aí! Bota na... G! Boa! Agora sai daí, tem que pegar os dinheiros lá! Tem que pegar mais, Dino! Tem que pegar mais! Mas eu tô sozinho! Vai, vai! Lá na frente do banco! De branco, valeu pelo Sub Gift, mano! Tamo junto! Pianista clássico, valeu pelos 11 meses! Tamo junto, gente! Brigadalho aí, viu? O Renal, senão ele vai te ver! Vai lá na frente do banco! Nossa senhora! Vou matar vocês! Opa, não dá pra ver! Você consegue, mano! Quem é? Quem que é o rapaz que taca fogo? Vai! Você consegue! Ali, ali, ó! Ó, ó! Ali aonde, meu presidente? Ó, lá, lá! Não, tô zoando! Nossa! Quem que é que taca fogo? Aí! É o... Dis... 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 Tá vendo? Tem uma bombinha? Não tá vendo? Uma bomba? Pra mim não aparece bomba! Não tem bomba não, ó! Ah não, é o Drill! Como sei que meu pau subiu! Foi mal! Cadê bomba, mano? Que isso! Foi mal, foi mal, mano! Foi mal! Foi mais forte que eu! Tá louco! Chamei helicóptero pra... Mete o S! A gente não vai perder dois deles, hein! Corri aqui! Se foda! Se foda! Se foda! Não tem goró, mano! Bomba, quer dizer... Aí, ó, aí, ó! Não tem, irmão! O que que eu vou fazer? Abri ele, eu abri ele! Eu abri ele na outra porta! Ai, ai, pera! Não deu, não deu, não deu! Ele tomou choque ainda! Ele ainda morreu e ele entrou... Ô, calma aí! Eu tô tentando arrumar a situação, meu Deus! Meu mouse fica saindo da tela, mano! Mano, tem uma opção no jogo que é sempre centralizar o... Fal, tem uma opção no jogo que é você vai nas configurações avançadas lá embaixo, é sempre centralizar o seu mouse. Boa, escolhe o Rob, senão você vai pro outro time. Vai logo. Calma, eu tava tentando arrumar o... Esqueci o nome, o microfone. Eu tava de quem mesmo? Não tá, mano. Tá com o pau, tá com o pau. Eu já pensei no Gurgur. Do Gurgur. Vocês querem que eu faz o Edson de novo? Qual mesmo? Ah, tem uma mulher que ela consegue... Não, eu não vou de médico. Eu vou de Mafia Boss, porque minha arma é muito ruim, mano. Cara, eu vou com o engenheiro que tem bomba, mano. Ah, eu vou de médico, vai, eu vou de médico. Ah, tem como mudar a máscara, mano. Dá pra escolher as cameras igual no Rainbow Six? É, não sei, hein. Eu acho que é perigoso, hein, mano. Eu vou de Mad Men, mano. Mad Men? Eu vou de Cream Cracker, aquela bolachinha de água e sal. Eu vou de Doc Cracker. Cream Cracker. Eu vou de Joker, mano. Eu sou o Joker. A SOCIEDADE! Ó, cuidado que os caras vão ficar de olho em nós, hein. A maleta no chão, quem pegou? Peguei a maleta, saí correndo, vou lá pra cima, hein. Que nem o filho da outra vez. Eu vou pro segundo andar também, eu vou pro segundo andar. Ué, como é que eu pego a roupa do cara? Mas é a mesma roupa que você tá. Que cavalo é esse, cara? É um cavalo do nada, mano. Que isso? O Cap veio de cavalo, foi atropelar o Dini e morreu do nada. Ele matou o NPC. Ele matou o NPC. Tem um policial no segundo andar. Tem um policial no segundo andar. Ó, eu sou policial, tá? Eu roubei a fantasia do policial, tá bom? Não me matem. Eu queria matar um engravatado, mano. Calma, tem um policial aqui, eu vou tentar pegar. Então pega ele. Dá um beijo na boca dele. Ai, que isso? Opa, mano... Atiraram em mim! Tô explodindo, tô explodindo. Eu não consegui entrar ainda, mano. Alguém morreu? O Galagô me matou o doente, mano. O cara tá fazendo... Marcando o caixão, mano. Onde que o Galagô tá? Dentro do cofre de baixo. Caraca, o Galagô é muito tryhard, meu Deus! Tem uns dutos, como é que abre os dutos? Os paramos. Caralho, os paramos. Mano, como que eu me disfarço, mano? Eu não entendi. Tem que apertar um x! Então, eu fiz isso! Gente, eu tô com uma money bag aqui gigantesca, me ajuda. Leva pra van, meu príncipe. Mano, eu não consigo me disfarçar, cara. Eu não consigo me disfarçar, cara. Mas se a gente forzou junto vai ser pior ainda, né Vx? O meu x, ele faz outra parada, ele não se disfarça, mano. Vx, quebra o vidro! Meu tio, me ajuda, velho! Vx, quebra o vidro e joga pela janela! Tá, mas eu posso conseguir morrer, mano! Joga pela janela o vidro! Aí, o cara aí. Bandido, mano! Mata, mata, mata! Calma, calma. Caraca, Dino! Por que você deixa ele me matar? Vamos jogar um pouquinho, Mike. O jogo tá ficando legal, moleque. Não vamos parar agora, não. Não, mas quem vai parar? Ah, ninguém vai parar. Matei um. Não é pra quebrar as câmeras sim, viu? Dá pra quebrar as câmeras, só atirar nas câmeras. Como que o Galagão ressou? Gente, alguém nasceu na minha frente. Ele entrou, ele entrou. Ele tava morto, Galagão. Ele é um de... M, mano, M, bota a máscara, seus zébucetas. O Galagão... O que é isso? Desculpa! O Galagão morreu e ressuscitou, gente. Como... É normal. Os policiais, eles... Ah, é... O policial volta vivo. O Galagão tá no cofre de baixo de novo, gente. Bola. Bola. Você tá com dinheiro? Bola, bola, foge, 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 foge. Nossa, eu joguei pra caralho! Que isso? Eu também joguei pra caralho, time! Esse personagem não consegue disfarçar? Pode crer, mano. Pode crer. Descobri que o personagem que eu tava usando não se disfarça, mano. Ah, entrei errado, não entrei certo. Descobri que te amo demais. Vambora, mano. Eu não vou mais de médico, não, cara. Eu vou de Mad Men, Dino, que Mad Men é bom, mano. Errado. Vai de médico, Dino. Não vou de médico, não. Eu vou de ninja. Vai de ninja. Ah, eu vou de leve aí, de qualquer um, vai. Vai de ninja, então, mano. Eu vou de heavy também. Vou de heavy com o VX, mano. Mas ela abre as paradas sem alarmar ela, mano. Ela abre o... 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 O cofre sem... Você vai de heavy, VX? Pô, Léo, foi de Joker, peguei o dinheiro lá. Eles deixam uma cartinha lá e dá mais dinheiro, tá ligado? Ah, é? Eu vou de hacker, eu quero... Eu vou de cripto pra tentar roubar PC também. Criptomoedas? Gostei. Eu vou fazer aquilo lá que eu fiz, hein, ó. Perigoso. Alguém deu tiro? A manção desse jogo é muito baixo, mano. Fui eu, fui eu, fui eu. Muito baixo, nossa. Eu ouço vocês falando, vou abaixar o lado de vocês, mano. Ah, obrigado. Morri, galera. Opa, bola 8, matou o VX. Matou eu. Aonde, VX? Lá na escada. O que que é isso, fogo? Fala com nós. Caraca, Fausto. Se você tivesse me dito que dava pra explodir assim... Os caras não se comunicam, mano. Você não falou, mano. Não comunica mesmo, não. Ih, o clima ficou tenso entre os brothers. Ah, eu tô puto que eu levei uma money bag sozinho. Ninguém vem me ajudar, mano. Ih, olha lá. Você quer ir, Ed? Policial! Morri. É, eu também levei uma money bag sozinho. O Cap joga e me matou embaixo, hein. No cofre de baixo, gente. O Cap me matou. Toma, toma. Boa! Boa, Fausto. Ah, bola 8, fila da puta. Mano, meu personagem é muito difícil de jogar, ele não se disfarça, cara. Aí, Fausto. É isso, Fausto. Essa é a estratégia, Fausto. É essa a estratégia. Essa é a estratégia. É no telhado, tem o telhado, viu? E o capacete, vai. Tira o capacete. Tira o capacete. Usa o X, ele mostra que tem polícia em volta de você. Tem o no telhado, tem o no telhado. Eu achei que ele mostrava só os gadgets. Que isso? Matou alguém. Matou alguém. Achei que era ele. E a... E a... Que isso? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Seu louco, eu vou morrer. Caralho! Ele vai respawnar... Mano, o cara é muito louco, velho. O cara é só assinar as pessoas. Falsou fugir, Falsou fugir. Não, mas não tem dinheiro não, sou. Falsou 30 mil ainda, Falsou 30 mil. Ah, é verdade. Então, é isso. É, chega lá no negócio e taca uma bazuca. Mano, tá os três vivos ainda. Cara, vai atrás de você, eu acho, mano. É aquele cara atrás de você. Tem um cara atrás de você. Falsou desfarta, Falsou. Olha lá, ele indo pra... Tá na porta, ele tá na porta. Ele deu uma carinha. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele não saiu mais, não saiu mais. Cara, o som desse jogo é muito baixo, meu Deus do céu. Eles tinham roubado dinheiro? Aí, 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 aí. Mano, falta vestido de leão, mano. Não é verdade, Nilce? Tá no dois, que bom. Dá uma bala dele, vai. Desfaça dele, desfaça dele. Boa, boa, boa. Não, solta o corpo dele. Meu Deus. Nossa Senhora. Cala, cala, cala. Imagina o cara de trás, velho. It's always better. O gráfico tá no ultra. Olha lá, cuidado, cuidado. É ele, mano. Ele vai te matar. Mano, ele é muito burro. Ele não viu que tem o igual a ele, o clone. Correndo. Olha lá, olha o policialzinho. Olha o policialzinho. É porque você tá com roupa de executivo. Executivo não anda fora. Você tá com ferrada. Esse cara nem percebeu. Ele nem percebeu. Vai, Fal, entra aí. Não, não, não. Nossa Senhora. Nossa. Ai, que delícia. Ah, mano. Era ele ali, ó. Foi boa, Fal, foi boa, foi boa, Fal. Caralho, esse jogo é muito bom. Tem que mudar de mapa já já, hein. Tem outro mapa? Tem três, quatro, sei lá. Caralho. Pera lá, né. Pera lá. Vamos fazer um vídeo por mapa, mano. Tem que ter doutor. Tem que ter alguém que falar. Eu vou de doutor. E ainda tem mapa da comunidade. Dá pra criar mapa, inclusive. Caraca, muito bom esse jogo, mano. Eu vou de doutor de novo. Eu vou de Vault Cracker. Mas eu preciso da colaboração de vocês. Cara, calma aí. Eu vou tentar roubar um PC agora. Calma aí, agora eu vou. Agora eu vou. Não, eu vou de médico. Vou focar em revivir vocês, vai. Eu vou de Coringa, sociedade! Ninguém mais quer ir de médico nenhuma vez. Debranco, obrigado pelo Sunny Gift. Meio PBS, valeu pelos 16 meses. Debranco, obrigado por mais um Sunny Gift. Tamo junto. Carolzinho, valeu pelos 25 meses. É nóis, mano. Tamo junto demais. Ô, joguinho legal mesmo, mano. Mano. Vou de medo de medo. Dá pra eu arrombar cofre silenciosamente. Eu tô de Vault Cracker. Ah, mas ela não pode ter disfarce. É, exato. Ela não disfarce. Aí é difícil, hein. Não, não. É safe, é safe. A sociedade! Eu tô de Vault Cracker também, hein. Ah, é só roubar os cofres na tranquilidade. Os caras nem vão perceber, mano. Eu nem sei do que eu vim, cara. Eita. Mano, tem um cofre ali em cima que eu não consigo abrir, mano. Vamos, Calengão. Olha o violão, mano! É a arma, mano. Pega aí, pega aí, pega aí. Ó, eu já vou arrombar o cofre de cima com o meu Vault Cracker que eu consigo arrombar sem bomba. Que isso, seus loucos! Que susto! Corri. Bola 8 me matou, mano. Matei o Bola 8. Já vai, já vai. Rebenta aqui. Eu tomei fogo cruzado, nem era minha essa briga, mano. Arrombei o cofre, arrombei o cofre. Eu tô do lado de um cara aqui do policial, eu tô com medo, velho. Olha o Alan com a mascarinha dele. Olha o Alan, tá indo... Como que sobe nessa porra aqui? Ai, mano... A janela já... Ui, o Alan vai... O cara já tá profissional na fuga, já. Tá vazando dinheiro. Tem dano de queda? Tem, tem. Claro, tem, tem. Não pula. Usa essa cordinha. Ah, velho, da onde, Bola 8? Mano, tá difícil, hein. Onde é que... Onde é que tem mais dinheiro? Mano, essa mulher que não se disfarça, ela é muito... Já levei 30 pau, já levei 30 pau. Boa, boa, boa. Boa, boa. Você é o único... Ah, não, eu tenho VX ainda. Vou tirar a máscara. Sim, eu tenho. Não, não adianta tirar a máscara. Essa mulher aí, ela não é igual todas as outras pessoas. Mas eu tô fora... Mas eles só errou ela. Ah, é verdade, né? Ela é única, ela é única. Aí é fechado. Pera. Cara, você é estranho. VX, a gente tá de 30 mil só. Eu tinha uma copiadora, dava pra copiar dinheiro, mano. Ele morreu, só tem eu. Não, você tá vivo. Ah, não, VX. Eu tinha uma copiadora... Olha o cofre aí, olha o cofre aí, nos peitos do seu pai. Deixa eu roubar esse cofre, calma. Tô roubando, tô roubando, tô roubando. Esfarça os caras aí. Vai, 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 vai. Vai que eu fico olhando. Ele tá indo, ele tá indo. Ele tá indo, ele tá indo. Ele tá indo. Nas costas, mano. Não, deixou que nem ele. Ah, cara, me pegou por trás enquanto eu arrombava. Maldade, maldade, foi maldade, foi maldade. Tem que ser mais cadenciado, a gente tá com muita pressa, mano. Tem 10 minutos. Nossa. Eu tinha uma copiadora, mano. Olha, então vamos junto, que você pega o dinheiro, eu copio o dinheiro. Eu vou com o Geek, eu vou com o Geek, eu vou com o Geek dessa vez. Tô testando o negócio. Deixa eu ver. Dá pra eu hackear caixa eletrônico. É esse aqui? Olha, tem um cara que consegue pegar 5 mil reais dos policiais. Calma, todo caixa eletrônico dá pra hackear? Não precisa só roubar dinheiro do banco? Quer dizer, o caixa eletrônico é no banco, né? Mas... Eu vou continuar com essa mulher, mano. Então, o que a gente pode fazer é quebrar o banco, eu vou com a impressora lá e a gente faz dinheiro, tá ligado? Igual o... Como é que fala? O La Casa de Papel, tá ligado? Que eles entram lá e fazem dinheiro. É nisso que você tá se inspirando, VX? Entendi, mano. Essa é a influência que as séries têm na vida das pessoas. O Belachau, o Belachau, o Belachau. Mano, eu vou ter que ficar escondido, porque minha personagem tem uma roupinha muito única. É, essa daí é mesmo. Vou esperar eles acalmar um pouco, aí depois vou tentar pegar um cofre. É, é, é. O que que eu sou mesmo? Ah, eu dou Doxin, eu consigo ver os policiais pelo... Pelo meu poder. Sou engenheiro, hein. Sou engenheiro, hein. Ó, ó, já peguei um policial aqui. Aí perto de você, VX. Eu marquei ele. É, eu vi ele. Eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Tem outro aqui. Já vi um correndo aqui na minha frente também. Dino, na sua direita tem um. Quem que é? Dino, você tá com o espaço errado, cara. Eu tô com a roupa errada também. Eu também, eu também tô. Calma, eu vou tentar pegar esse cara. Cara, vai se fuder, bola 8. Eu te odeio, moleque! Para de ruxar, moleque! Aqui, Alan. Você tem como abrir o negócio? Eu tenho um... Eu não, eu só... Eu não, eu não. Eu consigo ver só cadê o policial mais perto. Daqui 3 segundos. Tá, a gente tem que pegar a bomba. E agora? A gente pode matar os policiais. Eu tenho bomba. Ó, no segundo andar tem um. Mas já morreu? Lógico, o bola 8 fica ruxando igual um louco. Olha o bola 8 no cantinho ali. Tem um policial aqui comigo. Tem um policial aqui comigo, aqui em cima. Não, mas a gente não vai matar, né? Vai? Tá tentando roubar ele? Não! Mano, ele morria! Ele morre! Ele morre mesmo! Ele morre mesmo! Dá respawn, né, mano? Por que eu tô tentando... Eu nasci de novo! Então, velho. Você acabou com ele. Tamo junto, Fall. Eu esqueci que eles dão respawn. Nossa lavagem de dinheiro, mano. Cara, eu joguei 20 partidas de policial, né, mano. Bandido não dava respawn, eu esqueci, mano. Ah, mano, aí... Aí não dá, cara. Ah, mas agora eu lembrei. Bandido dá respawn sim, o Kalango deu respawn. Bandido não dá respawn, não. O Fall me fez renascitar. É, só se você ressuscitar... Renascer. Não! Tá comigo aqui, tem dois! Tem dois, tem dois, tem dois aqui, ó. Marquei! Corre, Vino! Martou NPC! Eu tô me infiltrando no meio do NPC. Aí ele mata o NPC, desfiltrado mesmo. Esse cara correndo pelo banco, mano. O Cap... Tem como subir ali, não? Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Mano, eu tô ficando tiltado com esse jogo, mano. Que... É muito baixo, velho. Eu tô ficando louco já. Obrigado. É muito baixo mesmo. Nossa, tá no máximo, né? Eu aumentei, botei pro 2, mesmo assim. É porque não tem música, só as vezes. É mesmo assim, é muito baixo. Já era esse parrama. Minha nossa. Não, não, não. Você tá hackeando? Nice! Então eles sabem que você tá aí, tá? Hum... Caraca, você quer... Caraca! Nossa! Porra, que isso? To lado, maluco! To lado, maluco! Ressuscita, vai fora, vai fora. Ressuscita, vai fora. Ressuscita, vai fora do Fortnite. Ele sabe que é você. Corre, corre, corre. Ele sabe que tá na esquerda. Você tá com o chapéu, você tá com o sombreiro. Eu tô com o chapéu, cara! Eu sou el bandido! Tira o chapéu, tira o chapéu, tira o chapéu. Galavão me matou, mano. De novo! Dino, você morreu de novo. O quê? Ele viu você ressando, cara. Ele matou ele. É, velho. Na van mesmo, ele me matou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nem saí da van. Tomou, tomou. Alguém morreu. Ele morreu, ele achou que era alguém. Tem o Zero vivo, hein. O Zero zerrou ela, cuidado. O Zero gosta de um telhadinho, viu? Falar pra vocês. Ele gosta. Tem só o Zero agora. Matou ele e roubou. Tá bom, tá bom. Corre, corre. Sai daí, sai daí. Que isso? Bangou! Bangou a B! Ai! Ai! Não vi nada. Ele tá aí, tá aí. Quem que foi que bangou a B? Ele passou pra esquerda, Ofal. Cuidado. Minha Nossa Senhora. Tô abrindo o armário, hein. Tem que ter um tiro. Boa, caralho! Foi demitido, burrão! Foi demitido. Boa time, boa time. Foi boa, foi boa. Pô, quer mudar de mapa? Cadê o Cap aí que é o… Mais uma, vai mais uma. Sai deira, né. Sai deira, vai. Se não fosse o Doutor Fall, né mano. Se não fosse o Doutor Fall… E daí tá esquisito hoje. Tá esquisito mesmo, mano. Cadê o VX? Eu tô aqui. Não? Não quer entrar no time, né? Ah, tá. Sai deira desse mapa, então? Eu achei que eles… Fui pra ele trocar, já. Fui pra ele trocar na próxima. Tá, então sai deira desse. Hum, né. Tem outros mapas. Vamos ver outros mapas. Mó da hora, mano. Eu quero tentar… Impressora de dinheiro. Lerona, valeu pelos 10 meses. I'm Halfly, valeu pelos 3 meses. Darvests, valeu pelo Prime. Mano, eu comprei pão francês hoje pra fazer um pão com queijunto e preso em manteiga no forno, mano. Eu vou… Quando eu for trocar de mapa, eu vou lá fazer isso. Pô, bota todo mundo sombreiro, mano. Bota todo mundo num sombreiro. Mas eu tô de máscara pra roubar mais dinheiro, mais rápido. Mano, mas sombreiro a gente tem estilo. E é mais 50% faster, mano, e pick up também, mano. Coloquei, coloquei, coloquei. Aí a gente fica Los Bandidos. Sei, sei… Los Bandidos. Tá virando main vault cracker, tô? Como que eu tiro a máscara e põe a máscara? Ah, eu não peguei máscara dessa vez, hein, mano. Nem sabia que tinha isso, mano. A bomba, gente. E ninguém pegou a bomba? Não. Ué, você tem que pegar a bomba. Não, eu não. Rapaziada, é o seguinte… Eu sou hacker, mano. Não tenho nenhuma arma. Eu tô no telhado. Falou que eu tenho uma arma de cortar vidro, mas eu não sei… Não é o X, não? Prendi já. Ok. Foi rápido, hein, mano. Tô sacando dinheiro aqui, hein. Hackeei um anti-M, hein. Tô roubando um cofre, hein, cuzão. Aquele policial tá muito em choque, velho. PX, vou roubar aqui, tá? Ah, mano, na moral, o cara atirou na polícia e não morreu. Como o cara… Minha nossa senhora. Ele atirou… Ele atirou num cara do bem e não morreu. Ou era vocês? Olha, ele não atirou. Eu não sou. Matei, matei! 32 mil reais pra conta do seu pai! Como é que abre esse coisinho… Falou, Falou, Falou! Eu tenho uma impressora de dinheiro! Ah, vai se fuder, mano. Os caras ruxando lá na van, mano. Quem me deu tiro? É, provavelmente policial, né, Falou? Já largou, mano. Ô, Dino. Ah, mano… Enquanto troca de mapa, eu vou arrumar um trem pra eu comer. Vem cá, VX. Eu roubei 32 mil reais, eu já fiz mais que meu papel. O Galaxy tá comigo aqui, esse que é o problema.